Boa tarde, pessoal. Aqui quem tá falando é o Guilherme. Eu sou permissionário do táxi prefixo 5043 aqui de Porto Alegre. É um táxi adaptado, é uma doblô, tem todos os suportes pra carregar um cadeirante lá atrás. Mas enfim, não é isso que eu quero falar pra vocês. Quero falar a respeito dessa votação que vai ser feita agora no Senado. Foi votado lá no Parlamento Federal. Foi a primeira etapa. A segunda etapa agora vai ser no Senado. Enfim, pode ser serviço público, serviço privado, qualquer coisa, eles vão ter que dar as respostas dele. E outra, senadores, vocês não podem rasgar a Constituição Federal. Foi feito em 1988. Pra prestar serviço tanto público ou privado, é obrigatório a alteração do documento de rodagem e a alteração da placa. Visual. Como que um agente de trânsito vai visualizar aí em São Paulo um cara com placa cinza andando no corredor de ônibus? Placa cinza é carro de passeio. Placa vermelha é carro de transporte. Seja transporte público ou transporte individual. Quero saber o que vai acontecer. Só não rasguem a Constituição Federal, senão não vai precisar ter senador, presidente, deputado federal e assim por diante. Muito obrigado.